E aí meus aliciosos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tomar café da manhã? Gente, eu gravei um vídeo tomando açaí, né? E eu passei a madrugada inteira acordada. E agora, faz hora que eu tô com fome, mas agora são 7h20 da manhã de hoje, quinta-feira. E eu preparei isso aqui pra me tomar café, porque eu tô com fome, ó. Ó, arroz, que baby de carne de sol com macaxeira e quiabo. Então, banana e farinha de pulga, ó. E hoje eu vou comer usando apenas as minhas mãos, não vou comer usando colher, porque eu dei vontade. Aqui eu preparei pepino, limão, pimentão, quiabo e cebola roxa. Então, bom apetite pra vocês. Bora comer. Vou comer e depois eu vou dormir, porque eu tô com sono e a neném ainda não ganhou filho. E a cachorrinha ainda não pariu. Passou a noite toda com contração, mas ainda não pariu. Não estourou a bolsa ainda também. Então, deixa eu ver se minha mão tá limpa aqui ainda. Não, limpa. Fá assim mesmo. Casca do limão. Bom apetite pra vocês. Eita, isso aqui deve tá muito gostoso, ó. Tá maluco, é? Hum... Pra beber temos refrigerante, ó. Isso aqui, ó, é da farinha, não viu? Deixa eu terminar tirando. Não pense que é cabelo, não. Hum... Hum... Banana. Pelo incrível que pareça, tá caindo um pé d'água aqui, viu? Tá chovendo, viu? Ó o barulho de chuva. Hum... E a água, ó. Meu Deus, obrigado. Maravilhoso. Hum... Hum... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Hummm 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 Obrigado. Top. Essa carne cai, café e este é doida. Maravilhoso. 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 Hum, é um gozoito. Eu tô com muita vontade de comer isso, véi. Eu tô com muita vontade de comer. Eu tô com muita vontade de comer isso, véi. Vai durar um bom tempo essa chuva. A gente tava precisando, ó. Eu tô com muita vontade de comer isso, véi. Eu tô com muita vontade de comer isso, véi. Eu tô com muita vontade de comer isso, véi. Eu tô com muita vontade de comer isso, véi. Vocês acham que eu vou conseguir comer tudo? Curte pra parte 2, tá? Joga meu vídeo pra 10 minutos. Não esquece de me seguir, compartilhar e comentar bastante.